Você vai passar pelo exame de CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Vem comigo, eu vou te dar 10 dicas para você ir super bem no exame. Meu nome é Cristiane, eu sou psicóloga na Clínica Cazuli, e nesse vídeo eu vou te trazer 10 dicas para você que está prestes a realizar a sua prova para tirar a sua carteira de motorista. A primeira dica é, durma bem, tanto antes das suas aulas, como principalmente um dia antes do exame. Quando a gente dorme, é como se o nosso corpo resetasse, e a gente fica com a mente, com o corpo muito mais preparado para um estado de estresse, de ameaça, como é a situação de uma avaliação. Segunda dica, aprenda algumas técnicas, algumas estratégias de relaxamento. Inclusive, aqui no canal da Cazuli tem vários vídeos te ensinando a utilizar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. Aprenda algumas delas para você usar ali, imediatamente antes do seu exame. Terceira dica, treine bastante e só vá para o seu exame quando você estiver se sentindo autoconfiante e seguro. Então, treine bastante, se possível, no próprio local do exame. A quarta dica é, conheça o local do exame. Vá, visite, veja como é o movimento, como é realizada uma prova de direção. Então, conheça bem aquele ambiente onde acontecerá a sua prova. Quinta dica, leve alguém que te transmita confiança. Aquela pessoa que transmite tranquilidade, que vai estar ali para te dar uma força, que vai estar ali independente do resultado que venha. Essa pessoa que te transmita autoconfiança e tranquilidade vai ser uma boa companhia para você durante a avaliação. A sexta dica é exatamente no sentido oposto. Se afaste de pessoas que estão nervosas, se afaste de pessoas que estão ansiosas, porque elas podem acabar te contaminando psicologicamente com esse clima de nervosismo, de ameaça, de que não vai dar certo. Se afaste, fique no seu cantinho. Dica sete, leve algo para te distrair enquanto você aguarda pelo exame. Na maioria das vezes, as pessoas ficam ansiosas enquanto estão esperando a sua vez de passar pelo exame. Portanto, para esse momento, leve alguma leitura, uma música, um joguinho, alguém para conversar, que te transmita autoconfiança, segurança, para você se distrair e estar menos nesse estado de tensão. Oitava dica, entenda que por mais simples que pareça dirigir, porque muita gente faz, dirigir não é uma tarefa simples, é uma tarefa altamente complexa, onde a gente tem que coordenar membros superiores, membros inferiores, termos localização, espaço temporal, termos tempo de reação, enfim, uma série de habilidades, que quanto mais treino, mais preparado a gente fica, mais preparado a gente se torna. Então, não pense que, porque muita gente conseguiu, obviamente eu tenho que conseguir também. Dirigir é uma tarefa complexa, que requer muito treino, e quanto mais você fizer, melhor você vai se tornar naquela habilidade. A nona dica é, por mais que você tenha vontade de passar logo nesse exame, de ter logo a sua CNH em mãos, essa não é a sua única e nem a sua última chance. É claro que você, que eu, que todos nós queremos que a sua aprovação venha logo, mas se isso não acontecer, entenda que a sua chance de tentar novamente é mais breve do que você imagina. Você não tem que esperar por um ano, enfim, você não tem que arcar com um custo muitíssimo alto para pagar por uma nova prova, ou seja, uma nova chance estará disponível para você em breve. Não é a sua última e nem a sua única chance. E a minha décima dica é, procure um profissional da psicologia. Um psicólogo pode te ajudar muito no seu processo de segurança, no manejo das emoções, no controle da sua ansiedade, e é o profissional mais indicado também para te auxiliar nesse processo de obtenção da sua carteira de motorista. Qualquer comentário, sugestão ou dúvida que você tenha, deixe aqui porque é um prazer para nós saber o que você acha do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!